Olha o que o Siqueira Jr. teve coragem de falar dos vigilantes, do Sindicato de Vigilantes, vamos acompanhar juntos. Ele tá falando desse caso aqui, hoje aconteceu um caso de, novamente, tá sendo rotineiro aqui no estado de São Paulo, em outros estados, de invasão a shoppings pra roubar joalherias e coisas do tipo, e a gente sabe que os vigilantes de shopping são desarmados, o que no meu ver é um absurdo isso, é uma sacanagem não só com a população, mas com o vigilante, e vamos ouvir o que o Siqueira falou sobre essa situação aí, juntos. Em nome do shopping, quem se arromba é o coitado do segurança, quem se lasca é o coitado do segurança, e o sindicato de vocês é fraco demais, o sindicato fraco é o tal do vigilante, vocês não dão... A gente vê que não é só o profissional de segurança privada que fala isso, né? Ainda bem que até a própria mídia tá despertando agora, e obrigado, Siqueira, por você alertar não só os vigilantes, mas como toda a população brasileira sobre essa situação aí. Eu não vejo nada, você dá uma... é notinha, peça de nota, rapaz. Tem que ter ação, rapaz. Se o vigilante tá ali preparado, ele não recebeu... Olha, você tá pronto pra agir, você passou por um curso técnico, né? Você passou por um psicotécnico, você aprendeu a atirar, e você tá aqui pra defender o patrimônio privado, são vidas que estão aqui dentro. Não, tem que levar bala pra agradar um maconheiro, metade da imprensa é maconheira. Fuma maconha e cheira pó, fuma, fuma e cheira pó. Aí fica, aí, metendo o pau, sabe, do segurança. Ele levou um tiro. Tu acha que você vai dar matéria? Tu acha? Vai não, vai virar reportagem, vai não. Agora, se o segurança dá um tiro no ladrão... Ô, meu Deus do céu! Primeiro já tava lá, as bandeiras tudo na porta. Como é que pode? E se o ladrão for preto, vidas negras importam. Se o cara for do bem, ninguém fala nada. Esquece. Se o cara for do bem, não tem nada. Tá chato de morar pra... Tá muito chato. Lembram do rapaz, vendedor de coco? O Siqueira foi cirúrgico no comentário dele, nos comentários dele. Só tenho a agradecer, gratidão. Infelizmente, vigilantes são profissionais de segurança invisíveis, né? A gente sabe a dificuldade que a segurança pública tem, mas a segurança pública ainda é reconhecida e é visualizada pela população de bem, né? Pelas pessoas de bem. Mas nós, vigilantes, não somos vistos por ninguém. Mas fiquem tranquilos, vigilantes vão ter vez. A gente sabe que, se você vai ter Park. Vamos afirmar um topo de repente,